Obrigada pelo convite, Karamori, Irã. É um prazer estar de novo no Uncate. Eu fico feliz que não tem mais os números, né, Karamori? Porque senão a gente vai ficando chateado de estar há tanto tempo, assim, nessa vida que a gente gosta, mas na vida acadêmica. É um prazer estar falando com esse público, muitos amigos, e eventualmente quem nos escuta à distância também hoje em dia. E a pergunta foi desafiadora. Vamos abandonar o DAPT ou não vamos? Esses são meus potenciais conflitos de interesse, alguns relacionados com a indústria, mas nenhum especificamente com o tópico que eu estaria abordando hoje. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.